Para as oito, vinte graus e quatro décimos a temperatura, está conosco o médico pneumologista Cláudio Klein para falar sobre uma doença que acabou recebendo mais holofotes após a morte do ator Pedro Paulo Rangel, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Tudo bom, doutor Cláudio? Bom dia. Bom dia, Nicolas, Renato e Paulo e a todos que nos acompanham. Pois é, aproveitando, o diagnóstico obviamente não é novo, é muito antigo e certamente em outros programas há muitos anos atrás a gente já abordou essa doença, que pessoalmente é uma doença que eu acompanho isso no consultório bastante irregular, mas aproveitando exatamente essa notícia da morte desse artista, apenas 74 anos, chamar a atenção realmente para as pessoas. A principal causa continua sendo o tabagismo, de longe, embora, e aí é interessante também a gente que está vivendo em ambientes com maior poluição, lembrar que todos os tipos de fumaça, e aí o escapamento de carro é um deles, então essas cidades... Claro, a gente fala de cidades tipo, essas cidades chinesas, cidades do México, né? São Paulo, já foram feitos alguns estudos nesse sentido também, se mostrou que há um desenvolvimento de algumas alterações que se diagnostica como essa DPOC. Então, a inalação de fumaça, e aí no nosso meio aqui o fogão à lenha, ainda bastante tradicional, quando deixa o cheiro de lenha queimada dentro da cozinha normalmente, né? Isso é um indicativo de que tenha fumaça no ambiente. Então, essa inalação continuada ao longo de muitos anos na vida desenvolve essas alterações, que são alterações a nível de brônquio, que é então onde passa o ar, e aí o brônquio se torna estreitado, dificultando a passagem de ar, e a nível do parênquima pulmonar, propriamente dito, da estrutura do pulmão, o enfisema, que é uma destruição da área respiratória, do alvéolo, né? Então, que acaba levando à falta de ar. Inclusive, a matéria cita que ela é silenciosa, porque, por exemplo, um tabagista, ele começa a agredir o seu pulmão nos primeiros anos de fumo, né? E aí, conforme a repetição, o dano vai progredindo, tu vai tendo progressiva perda de função pulmonar. E, normalmente, com 10 anos de cigarro, tu fazendo um teste de capacidade ou um exame de imagem, tu já detecta as alterações que fazem o diagnóstico dessa doença. Mas não ainda com falta de ar, e aí, muitas vezes, a pessoa convive com aquilo e não da bola. Quando a pessoa começou, o fumante, né? Especialmente fumante, começou a ter aquela tossezinha crônica, né? Principalmente ao levantar pela manhã e, normalmente, espectora um pouquinho de secreção de muco, esse já é um sinal definido, definitivo dessa, da presença dessa doença. Então, enfim, salientar e tem que suspender. Como diz também a matéria, né, Nicolas, tu já lia antes, é uma doença sem cura. Ela tem um bom controle hoje com produtos desses que se faz de inalação, especialmente em pó. Eles conseguem evitar a progressão do processo inflamatório no brônquio e, às vezes, até reverter uma parte do processo, melhorando, assim, a ventilação da pessoa. Mas cura ela não tem. É fato que 90% dos fumantes têm a chance de desenvolver essa doença? Exatamente. Isso também, ela é... Tanto o grau de agressão no brônquio ou enfisema é algo estritamente pessoal, né? Isso é uma genética de cada um. Então, tu não tem como prever quem vai ter mais um tipo ou outro de doença, também nós não temos a previsão de quão rápido vai se instalar mais ou menos essa doença. Então, por isso que, às vezes, a gente vê algum fumante com 90 anos, isso o Paulo gosta de, às vezes, lembrar, né? 90 anos e ainda estava... Fumando um palheiro. Isso, fumando um palheiro. É exceção. É exceção, mas ele normalmente tem a doença, só que não num grau que acabou causando... Azar dela. Azar dela. Conviva-se, né, Paulo? Evocutores antigos de rádio que a voz até ficava mais robusta, né? Ah, pois então, a gente tem que pensar que os bons falantes, então, puxam um palheiro, né, Paulo? É, mas é uma situação bastante silenciosa, esse é o perigo até maior, né? Claro. Não, claro, e por exemplo, que nem eu citava, esse faleceu aparentemente da doença, né, ou por seja, quando tu falece da doença, tu faleceu por falta de ar, né? E aí é muito triste, porque a doença, a falta de ar é uma das piores... Dizem que é uma situação inconveniente. Piores sensações que tem a pessoa não conseguir, né? É o... É a sensação de afogamento, né? Então, esse foi um daqueles que certamente teve uma doença mais rápida, né? Mais progressiva, e aí com 74 anos já veio a falecer. Tá bem. Abraço, Cláudio. Boa semana. Por falar em doença, disparam as vendas do kit Covid. As vendas de remédios do chamado kit Covid voltaram a ter uma explosão na comercialização, apesar de não ter comprovado a eficácia contra a doença, mas foram recomendados pelo presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. O maior salto foi da Ivermectina, vermífugo para sarna e piolho, que disparou de um patamar de setecentos e noventa e cinco mil unidades em outubro para quase um milhão e oitocentas mil em novembro, de acordo com dados de consultoria que monitora o varejo farmacêutico. A Ivermectina é um vermífugo utilizado na linha veterinária, mas na linha veterinária não é só para sarna e piolho, não. Ele faz uma limpeza no animal. E foi recomendado de forma empírica, sem conhecimento científico. O próprio fabricante nega que é para atender a Covid. Não, Paulo, me permite comentar. A Ivermectina é usada no ser humano para tratamento de parasitose. Pulga, piolho e sarna. Isso. E outras parasitose intestinais também. Mas ele tem estudos desde a época, aí eu discordo completamente de ti, não foi uma coisa empírica. Existem trabalhos mostrando a ação anti-inflamatória dela, da Ivermectina, e foi testado, e é por isso que ele foi chamado de volta, vamos dizer assim, para ser uma opção de tratamento. Ele foi testado na primeira Covid, na SARS-CoV-1, em 2006, 2007. Ali desenvolveram vários trabalhos com a tentativa do uso, em laboratórios se comprovou eficaz, depois ficou essa controvérsia que até hoje a gente tem trabalhos que mostram eficácia e outros que não mostraram tanta eficácia. Tem muito a ver com o momento que se inicia o tratamento, eu realmente usei bastante, não estou usando porque a variável atual, a variante atual da Covid não me parece, não me parece não, ela não demonstra agressividade que se justifique, né? A gente, assim como não trata resfriado, gripe leve, se trata com sintomáticos, eu tenho adotado essa postura. Mas não, eu acho que isso nós vamos ainda com o passar dos anos demonstrar a eficácia de alguns produtos. Ou não. Ou não, exatamente. É porque o fabricante nega... Claro, porque, Paulo, para ele poder assumir isso, nós temos que ter trabalhos robustos que consigam demonstrar essa eficácia. E como a Covid, ela é uma doença que a gravidade, né? A letalidade dela é muito baixa, agora ainda muito menor, né? É realmente muito incomum a pessoa ter uma complicação maior, então fica difícil tu testar um medicamento que tu vai ter que chegar lá no final, tu vai ter que ter uma amostra de 10, 20 mil pessoas pra conseguir chegar no final e demonstrar que ela realmente diminuiu a mortalidade em internação hospitalar. Em trajetória semelhante de consumo, as vendas de hidroxicloroquina, que é indicada para o tratamento de malária. Deu 89 mil unidades em outubro para quase 97 mil em novembro. É, quando aumentou a Covid, então deve ter aumentado também aí o consumo desses produtos. Assim como aumentou o antigripal, aumenta o anti-inflamatório, o limão, né? Se procuram opções, assim, de tentativa de melhora. Muito bem, a gente vai deixar encomendado para os próximos programas discorrer mais, especialmente em relação à Covid, que está preocupando, inclusive, na China. Exatamente. Isso só também... Realmente, nós já falamos na questão da China antes de entrar no ar. Essa discussão da eficácia das vacinas, né? Ontem eu estava de novo vendo uma discussão interna de cientistas. Poxa, está se recomendando a cada cinco meses a vacina. Então, nós vamos acabar fazendo, por ano, mais de duas doses. Até onde vai isso, né? Qual é realmente a eficácia dessa vacinação? Então, essas discussões... Tia, nós temos que tirar um aprendizado desses dois anos de pandemia, senão, no futuro, tem mais uma nova pandemia e nós não vamos... A humanidade, como ciência, não vai ter um caminho seguro para traçar de novo, né? Ok. Obrigado, doutor Cláudio. Agora, cinco minutos restando para as oito, 20.7 a temperatura. Intervalo...